Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje eu trouxe para nós o capítulo sexto da obra Libertação. Psicografada pelo médium Chico Xavier, através do espírito denominado André Luiz. E essa obra, ela é a sexta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Eu peço a todos que nesse momento pausem o vídeo, façam uma prece e aí voltem a dar o play. Beleza pessoal, então vamos lá. Prece feita, vamos falar sobre esse capítulo cujo nome é Observações e Novidades. Ele vem após um capítulo que tratava de operações seletivas. O que é isso? André Luiz, Gúbio e Eloy. Gúbio sendo o instrutor dos dois, do André Luiz e do Eloy. Estão em uma colônia espiritual situada aqui na crosta da terra. Vinculada diretamente a nós, onde nessa colônia alguns espíritos muito inteligentes, porém ainda voltados ao mal, recrutam indivíduos, entidades já desencarnadas para estarem fazendo mal a pessoas encarnadas por vingança ou porque eles não concordam com as atitudes dessas pessoas. E eles usam os erros das pessoas que desencarnaram para estar fazendo com que elas se sintam culpadas e dessa maneira obedeçam aquilo que eles querem que seja feito. Então essas pessoas são levadas até essa colônia, onde um grande governador chamado Gregório comanda tudo. Ele tem seus braços direitos, mas ele dá as ordens finais. Nessas operações seletivas, então eles olham de acordo com o erro da pessoa. Então, ah, esses aqui são os avarentos, esses aqui a gente vai por fazer tal coisa. Ah, esses aqui são os ciumentos, ah, esses aqui são os raivosos e por aí vai. André Luiz e sua equipe, a equipe de Gúbio, foi considerada como um espírito neutro. Então eles puderam ir para um lugar um pouquinho melhor, vamos dizer assim, do que o que eles tinham passado a noite anterior. André Luiz falou que não melhorou muito, que o lugar ainda desagradava os olhos, era estranho e o quarto tinha grades. E o Gúbio já logo disse, ó, não encosta na grade, porque essa grade, ela tá com energia magnética, eletromagnética, ela pode dar choque em você. E o André comenta, então, que da janela ali onde ele tava, ele conseguia ver o lado de fora. E o que ele tava vendo ali era digno de estudo, segundo o que ele disse. Ele disse que tinha um grande, grande movimento e que quase todas as conversas que tinham ali se referiam à esfera carnal, ao mundo dos encarnados. Mesmo alguns não estando encarnados, outros estando ali encarnados, porém na hora do sono. O André fala que minúcias das vidas íntimas das pessoas eram tratadas ali. E só que ele fala que ainda com uma inferioridade de sentimento. Então falavam sobre ciúme, sobre raiva, sobre sexualidade. Esse tipo de assunto era o auge ali naquele local. Continuando, então, o André, ele percebeu diferentes expressões nos halos vibratórios. Que revestiam a personalidade dos conversadores, através das cores de variação típica. O que é isso que ele tá falando? O André tá falando daquilo que a gente chama de aura, que a gente conhece mais por aura. Realmente, na codificação espírita, você não vai encontrar essa palavra aura. Mas esse halo vibratório aqui, que o André tá querendo dizer, é a aura. E aí ele diz assim, através de cores e variações típicas. Porque realmente esse hálito mental, esse halo vibratório, ele, quanto mais simples ainda nós somos, simples e ignorantes, né? Ignorante no sentido de a gente não saber de muita coisa, mais colorido é a nossa aura, o nosso halo vibratório. Por quê? Porque a gente ainda não tem, muitas vezes, né? Muitos de nós não temos inteligência emocional suficiente. Então a gente passa por um turbilhão de emoções. A hora tá com ciúme, a hora tá com raiva, a hora tá com medo. E tudo isso gera essa quantidade de cores. E o André observou isso naqueles espíritos que estavam por ali conversando. Eu trouxe um trechinho pra nós, do Haroldo Dutra, em que ele fala sobre o hálito mental. Então ele fala assim, Pensamento, igual, energia magnética ou gravitacional. Então a gente pensa, a gente gera essa energia magnética e gravitacional, ou gravitacional. Repele ou atrai de acordo com a sintonia. Então a gente, aquilo que a gente pensa, fica aqui no nosso hálito mental, repelindo ou atraindo as coisas de acordo com aquilo que a gente sintoniza. E esse hálito mental, ele é composto de todas as nossas ideias, crenças, conhecimentos, mas acima de tudo, o que que tem ali? A nossa inteligência emotiva. A nossa inteligência emocional. Que talvez seja o maior desafio para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. A gente aprender a se conhecer literalmente. Porque essa que é a ideia do se conhecer, você saber, poxa, eu sou invejoso. Poxa, eu sou ciumento. E entender o que que gera essa emoção e poder resolver se conhecendo. E todas essas emoções, esses sentimentos, e ainda crenças, ideias, outras coisas como o Haroldo Dutra colocou, ficam aqui no nosso hálito mental, no nosso corpo astral, na nossa aura. Então fica ali refletindo, para muitos que tem condição de ver, observarem. Tá? E aí, por isso que o André fala dessas cores todas. Então o Gúbio traz para nós uma informação. Ele diz assim. Que a determinadas horas da noite, então a noitinha, três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da crosta, então toda a população da crosta, três quartas partes de toda a população da crosta, se acham em zonas de contato com o plano espiritual, à noite. Então três quartas partes da população da Terra se acham em contato com o plano espiritual. Pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, como esse aqui, em que nos movimentamos provisoriamente. Então o André falou que a maioria dessas pessoas da população da Terra que se acha na hora do sono, fica em lugares como esse aqui que o André está descrevendo para nós. Por quê? Porque a maioria de nós está ligado a esse tipo de sentimento. A maioria de nós está ligado a esse tipo de emoção. Então a gente muitas vezes está desconfiado com alguma coisa que está acontecendo, a gente sente inveja de alguma coisa que alguém tem, a gente está com ciúme de alguma situação, a gente não se conforma, a gente está revoltado. Então é isso que a gente alimenta. E quando a gente vai dormir, não é diferente. a gente não vai virar santo, a gente não vai... O nosso espírito não precisa dormir. Então ele vai procurar aquilo que agrada a ele. O Gubb falou três quartas partes. Então aquela uma quarta parte que falta, ou a pessoa está acordada, né? Ou a pessoa está ali rente ao próprio corpo físico dela. Acontece muitas vezes também. A pessoa está com medo de alguma coisa, o espírito está com medo. Então ele fica ali próximo ao corpo físico. Ou às vezes quando ele está sendo ameaçado por outros espíritos, também acontece dele ficar ali próximo, rente ao corpo físico dele. Então ele não vai nem para um lugar melhor, nem para um lugar como aquele ali onde o André está. A gente viu em outros capítulos também desta obra, que alguns espíritos com interesses melhores, na hora do sono, eles vão assistir aulas. Então acontecem aulas, palestras de espíritos elevadíssimos que descem até a crosta para estar passando alguma informação. E quem está aberto a isso, vai lá assistir. Então o Gubb diz para o André Luiz que justamente devido a toda essa galera ficar ali só falando bobeira a noite inteira e tudo mais, grandes, grandes crimes têm início ali, na hora do sono. Então um fala para o outro, o outro fala para o outro. E é ali que começa. A gente tem um exemplo muito interessante que é do Abraham Lincoln. O ex-presidente dos Estados Unidos em que ele sonhou o que aconteceria com ele no dia seguinte. Então ele sonhou que alguém tinha ido lá e matado o presidente. E dali uns dias assim se sucedeu. O que acontece? Muitas vezes quando a gente pensa em uma coisa, a gente plasma aquela ideia. E isso fica ali visível para alguns espíritos poderem ver. E no caso dele, ele viu. Porque durante o sono e o sonho a gente tem algumas possibilidades. Então a gente tem a possibilidade de ver alguma coisa real do plano material. A gente tem a possibilidade de ver uma coisa real do plano espiritual. E a gente também tem uma possibilidade de ver imagens mentais. formadas por nós mesmos ou por outras pessoas. Então tudo isso a gente pode estar vendo enquanto está dormindo. E o Gúbio continua dizendo que o homem encarnado ele vive simultaneamente em três planos. Então ele vive no plano material. Ele vive no plano espiritual nesses momentos. E concomitantemente ele vive no plano mental. Ou seja, no seu interior. Então a gente vive aqui para fora. Para a matéria. A gente vive para nós mesmos. Para a nossa melhoria íntima. E a gente vive no plano espiritual. E para isso ele usou de exemplo para nós uma árvore. A árvore guarda as raízes transitórias da árvore. As raízes da árvore a gente guarda na vida física. O que são essas raízes? Então são os nossos familiares, os nossos apegos, os nossos gostos na alimentação, gostos pessoais. Aqui na vida física. A gente guarda as raízes ali. A gente estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve. Então os galhos da árvore vão simbolizar a nossa exteriorização no plano dos espíritos. Que nada mais é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, nossas crenças, nossos sentimentos. Então quando a gente dorme, quando a gente desencarna, que a gente não tem essa carapaça física, a gente é justamente esses sentimentos. que é isso que a gente se esteroriza lá com os galhos da árvore. Então o Gúbio dá o exemplo. Então que seria esse nosso mundo íntimo e mundo espiritual. E sustentado. E é, e nós somos sustentados pelos princípios da mente. Que nada mais seria do que a seiva e o tronco. Então a gente está no mundo físico, sustentado pelo nosso mundo mental, que seria essa seiva que corre de um lugar para outro. Que nos faz elevar-se ou não no plano espiritual. Então pensem comigo. A gente depende, a raiz depende de algumas coisas para se nutrir. Os galhos dependem de fazer a fotossíntese para que essa seiva corra de um lugar para o outro e a gente consiga, a árvore consiga viver. Então a fonte de alimentação dos galhos é diferente da fonte de alimentação da raiz. Porém uma depende da outra para que a árvore esteja viva. E isso seria o plano mental. Então esse nosso mundo íntimo que a gente tem que fazer essa transição entre os dois planos o tempo todo e ainda desenvolver essa parte que é o nosso mundo mental. Que a gente muitas vezes não desenvolve. Deixa sempre por, pelo automatismo, né? E nesse assunto eu trago para nós a reflexão então dos frutos. Então os frutos, quando a gente está em harmonia, a árvore está em harmonia com esses três planos, então ela gera, ela dá frutos. E esses frutos, quando bons, eles dão sementes que a gente pode devolver para a terra. Outra coisa interessantíssima que o Gúbio traz para nós é o seguinte, ele diz assim, que mesmo aquela colônia parecendo ruim, mesmo aquilo que aqueles espíritos fazem parecendo para nós algo que desafia a justiça divina, o Gúbio diz para nós que não, que mesmo eles fazendo, recrutando aquelas entidades, muitas vezes aplicando penas àquelas entidades, eles estão de alguma maneira ensinando disciplina para essas entidades. E o Gúbio também diz assim, essas entidades malignas, assim como na crosta, a gente sabe que tem também, a gente até discutiu isso muito em aula, então isso só existe, só está ali, porque a justiça divina permite de certa forma para a nossa progressão, para o nosso aprendizado, porque quando a gente vem para o plano físico, a gente ganha uma nova roupagem, um novo corpo físico, é para a gente estar desenvolvendo esse nosso plano mental, e a gente só vai desenvolver isso através de dificuldades, através de aprendizado, através de aprender a lidar com maldade muitas vezes, ajudar o próximo mais necessitado, então sempre essa viagem ao plano físico é para a nossa evolução, então essas entidades, por mais que pareçam ruins, e a gente sabe que são inteligentíssimas, elas servem para o nosso aprendizado, servem para a nossa evolução, e para a evolução da humanidade como um todo. Além da explicação de Gúbio, André Luiz focou a atenção a duas senhoras que conversavam rente à grade, aonde eles se encontravam. Uma encarnada e a outra desencarnada. A desencarnada perguntava para a encarnada como estava João, e a encarnada respondeu que o João, que era o marido dessa, dela, né, o marido da encarnada, ele estava indo a uma casa de oração, e estava se melhorando, e essa desencarnada disse assim, você tire ele agora dessa casa de oração, você infernize a vida dele, para que ele pare de querer ir nesse lugar, porque sem ele do nosso lado, como nós vamos continuar o nosso plano para destruir a fábrica. Então, veja só que interessante, a mulher usava dessa irmã menos focada no bem, vamos dizer assim, aberta a receber esses tipos de coisa, de leve trás, né, então ela estava usando dessa mulher para usar do marido dessa pessoa que trabalhava num local, para fazer picuinha e turbulência ali, então veja a inteligência desses espíritos, como que eles têm essa organização para fazer o mal. E o Eloy perguntou então, o que aconteceria com essa mulher? E o Gubbio esclareceu, disse, olha, o que ela deseja é vingança, e para ela, ela vai acordar infelizmente muito triste, focada, desconfiada do marido, e vai seguir nessa linha que ela está de baixa vibração. E o Eloy falou assim, mas ela teria como sair? E o Gubbio disse sim, teria, é só ela focar em fazer coisas positivas, coisas boas, se abrir a oração, que ela facilmente sairia dessa subjulgação que ela estava através desse espírito que queria vingança. Ali perto, o André reparou que algumas personalidades, algumas entidades que estavam ali, tinham certas formas ou voides sobre esse halo vibratório. O André achou aquilo curioso e perguntou para o Gubbio. E o Gubbio disse assim para o André, André, você já ouviu falar sobre segunda morte? E o André fala, sim, eu já ouvi, e quando eu estava lá na colônia do nosso lar, eu ouvi falar de dois tipos de segunda morte. Um deles era quando a pessoa ia reencarnar. Então, ela acabava perdendo a forma do perispírito para modificar essa forma para ela reencarnar. E ele disse, eu também já ouvi falar de uma espécie de segunda morte, que é quando a pessoa vai para um plano superior e o perispírito dela já está tão rarefeito que ela perde também essa matéria mais ponderada do perispírito. E o Gubbio falou, é mais ou menos por aí. Só que, nesse caso aqui, esses espíritos, eles perderam a forma do perispírito por uma ideia fixa focada em algo não positivo. Então, focaram em vingança, muitas vezes é a vingança. Então, a pessoa, ela desencarna sentindo-se injustiçada e ela quer vingança para alguém que fez alguma coisa de ruim para ela. Então, ela fica tanto naquela ideia de vingança, de vingança, de vingança, de vingança, que ela perde a forma do perispírito e transforma-se em ovoide que fica imantado ao halo vibratório desses espíritos desencarnados ou de nós também, dos encarnados. Eles também, muitas vezes, eles apresentam essa ideia fixa focada em um assunto. Então, vamos dizer, uma pessoa avarenta guardava dinheiro, desencarnou, mas ela era muito apegada àquele dinheiro, então ela está ali dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, eles usam essa colônia, eles usam, às vezes, esse tipo de ovoide para estar imantando no perispírito de alguém que eles querem se vingar também. Ele tem essa possibilidade também. Então, a explicação é a seguinte, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam-se em derredor das paixões absorventes. Então, fica ali, só ali naquele bumerangue. que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. aquilo que a pessoa queria, 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 então ela ficou ali. Grande número nessas circunstâncias, maiormente os participantes de condenáveis delitos, quando algum crime muito grave, e mantam-se aos que eles associaram nos crimes, conforme a gente comentou. E aí, já finalizando então, Gúbio esclarece para André que a vida física é puro estágio educativo. dentro da eternidade. E a ela, ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim, a moldagem viva do céu no santuário do espírito. Então, a gente vem para lidar com a matéria, para desenvolver os nossos sentimentos, para deixar de só usufruir, usufruir da matéria, usar a matéria ao nosso favor para melhorar a nossa vida íntima, para melhorar a vida do próximo, e para sermos melhores lá no plano espiritual. Então, a gente ainda tem que vestir essa carapaça, porque a gente tem muito que aprender ainda. Estamos passando por um momento de aprendizado muito grande, o planeta todo está passando, e isso tudo serve para a nossa evolução como espírito eterno. E Jesus dizia assim, o Gúbio termina, né, dizendo o que Jesus dizia, Andai enquanto tem desluz. Então, aproveita enquanto você está aqui encarnado, ter a possibilidade de usar essa luz para coisas boas, e assim faça, né? Não deixa o momento da luz apagar, e aí você tem que andar sem nenhum combustível, sem nada que possa clarear o seu caminho. Então, basicamente, os assuntos de hoje foram o André estar nessa transição, e ele estar nessa cela, e a gente falar um pouco do sono e dos sonhos, e dos espíritos ovoides, que esses espíritos, eles, uns, têm certa consciência muito pequena, e outros não têm nenhuma. Eles ficam numa ideia fixa, formada mesmo. O André conta que alguns se mexem um pouquinho, quando ele auscultou, quando ele foi observar esses espíritos, né? O Gubbio disse que uns compreendiam o que estava acontecendo, mas muitos estão dormindo em estranhos pesadelos. Espero que tenha sido útil para vocês, e vejo vocês na próxima aula, capítulo 7. Um beijão!